Música Fala pessoal, hoje dia 5 de julho de 2022 Estamos aqui mais um dia trazendo os dados do açude Castanhão Ele está na cota 88 no centímetro 29 Chuvas de 5.9 milímetros nas últimas 24 horas O açude não diminuiu nas últimas 24 horas E está com 6 dias que ele mantém o mesmo nível Então são as águas das chuvas mais as águas da transposição Fazendo total diferença Após o fim da quadra chuvosa Ele diminuiu 3 centímetros Lembrando que ele teve um aumento de 11 metros e 46 centímetros Nesse ano 2022 Em percentual continua com 24,61% Isso corresponde ao volume de 1 bilhão 649 milhões de metros cúbicos Informações que temos que na região do Orois foi bastante chuva Chuvas mais de 80 milímetros Registrado por moradores A vazão para o rio Jaguaribe está de 7.927 litros por segundo E a vazão para o perímetro irrigado diminuiu um pouco Está de 2.748 litros por segundo A transposição do rio São Francisco Já foi transferido 111 milhões de metros cúbicos Muita água graças a Deus Vindo para o açude Castanhão Em comparação com a mesma data Do dia 5 de setembro de 2021 Que ele estava apenas com 12,28% O açude Castanhão Ele está hoje com 12,33 pontos percentuais Então pessoal, o açude Castanhão Ele estava em janeiro Apenas com 8% Então praticamente o açude triplicou Seu volume de água no açude Graças a Deus Valeu pessoal Até amanhã, se Deus quiser O que é isso ? Obrigado.